Olha, tá muito fácil escolher seu semi-novo aqui na Carro Fácil, fácil de encontrar loja também na República Argentina, Novo Mundo. Promoções incríveis, preço à vista fácil de negociar, parcelas pequenininhas pra você que vai financiar, hein? Eu vou começar te mostrando o Classe A. Esse é o modelo Classic ano 2000, muito fácil, hein? Só 13,900, você pode financiar 100% esse carro. Ford Ka ano 2002, esse é o modelo Imagine. 13,500 à vista, ou você pode financiar, venha, traga seu semi-novo que eles garantem uma boa avaliação, tem taxas especiais de financiamento, vale a pena. Estilo 1.8, ano 2006, só 27,500 e você também pode financiar 100% esse carro. A loja fica na República Argentina, 4882, Novo Mundo, telefone 3016-7343. Tem o site também que é ocarrofácil.com.br, é só acessar, escolher seu preferido, o estoque deles é legal, super variado, semi-novos multimarcas com garantia de procedência pra você. Carro Fácil, corre!